O sucesso pra mim, cara, eu acho que tipo assim, o sucesso é você viver bem, viver feliz, às vezes o cara é 15 vezes campeão mundial, mas aí você fala, pô, ele é bem sucedido, pô, ele pode até ser, mas ele não é feliz, ele não tem amigos, ele não tem... Então depende, cada um tem uma parada particular do sucesso, né? Essa palavra aí é muito forte, então, acho que tipo assim, o sucesso pra mim seria, é lógico, 15 vezes mundial, né? Se eu pudesse ser 15 vezes mundial, é ótimo, mas é ser feliz também, ter amigos, ter um, como fala, posso dizer, um fora dali do tatame, né? Também, o ao redor ali do tatame, ali, o fora do tatame também, pra mim é o sucesso, né? Família, tudo.